Criar medidas mais eficientes de proteção a testemunhas que denunciem atos ilegais de interesse público e tenham a integridade física ameaçada ou corram o risco de morrer. Esse é o objetivo de um projeto de lei apresentado pelo senador Alessandro Vieira, do Cidadania de Sergipe. A proposta cria a medida excepcional de reserva da identidade de testemunhas, que garantirá a confidencialidade do informante, dos seus dados pessoais e do seu paradeiro. Alessandro Vieira, que foi delegado da Polícia Civil, acredita no aumento das denúncias de corrupção com essa medida protetiva. O que esse projeto faz, basicamente, é garantir e estimular a segurança para aquele funcionário público, aquela pessoa que tem conhecimento de um crime contra a administração pública, para que ele faça sua denúncia e tenha segurança para participar do processo, sem ser vítima de ameaças ou de qualquer tipo de constrangimento. O senador citou que a União Europeia e países como Chile e Peru adotaram medidas semelhantes. Para Alessandro Vieira, o Brasil precisa seguir o mesmo caminho, já que a legislação não é rigorosa na proteção aos testemunhas, ameaçadas por denunciar atos de interesse público. É um projeto interessante, oportuno e que favorece bastante a elucidação de crimes graves, especialmente os praticados contra os cofres públicos. A proposta altera a lei de proteção aos testemunhas, o Código de Processo Civil e o regime jurídico dos servidores públicos civis. Da Rádio Senado, Pedro Pinser.